Música 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 Corre, piridócio, já vem alguém Sério, nossa, vou matar Música 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 Quase fui pega por uma mão misteriosa Música 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 Ai meu deus É por aqui É por aqui É por aqui Por aqui Vem capitão Música 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 Minha capitão Estou indo para isso Tem alguma coisa atrás de nós Música 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 Vamos lá mãe Vamos lá mãe Vixe mãe Meu Deus mãe Corre Corre As calças estão vindo Cuidado Eu recomendo que pegue a doze Eu espero que seja uma boa doze Vamos ver Agora Não foi uma boa ideia Foi uma boa ideia Capitão Capitão O que foi que eu fiz? Éramos endopado Tu não atirou na mão Eu já atirei no cara Eu tenho que atirar na mão Veio duas mãos Veio duas mãos Duas Mas eu não conseguia atirar Tenha que conseguir Se eu jogar uma bomba será Eu acho que é meio demais né Eu acho que a gente morre se for uma bomba Não morre Eu acho que sim Eu acho que sim né Pega a doze mãe Pega a doze Tu taca a bomba mulher Oh mãe tu taca a bomba Tu taca a bomba Calma Calma Ai meu deus Ai meu deus do céu Os bichos já estão aqui Deixa eu carregar Tudo ok Ai meu deus Vamos tomar cuidado Vira ensopado Aê Yes Ganhamos 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 Não viramos comida Não viramos ensopado Nossa a gente já da de cara com isso aqui Vixe meu deus Vixe meu deus corre Meu deus só vamos embora desse barco Porque aqui ta Vamos embora que aqui ta infestado dessas coisas horrorosas Exatamente Infestação Corre Eu acho que estamos Eu acho que a gente vai pegar agora o nosso caça Vamo pegar o caça É agora vamo lá Vamo enfrentar as coisas Vamo lá Vamos voar Vamo voar Voava Ai eu não falei que era o caça vamo bora Eu espero que a gente consiga Não arrebenta o caça Porque agora me lembrei que tem uma vez que tu arrebentou o caça Peraí Pilota direito capitão Capitão Yesss 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 É isso ai o superman Não morremos Em caça contra um porta aviões Meio complicado mas bem complicado Eu atirei Eu atirei Ai meu Deus Temos 4 mísseis Temos 4 mísseis Vamos fixar Vamos fixar Alvo na mira Calma Deus Ainda não destruí Alvo na mira Destruído Não Eu vou acertar essa aqui Pronto Estão tentando nos acertar, de qualquer forma Capitão Eles estão nos atacando Vai pro lado Calma Aí, destruí Ah, não destruí não Putz, meu Esse aqui tá resistente Vai pro lado Opa, peraí Fica por aqui, fica por aqui Não Acertei, acertei, acertei Vocês estão sendo muito atacados Agora eu acertei Ô capitão, o que é isso capitão? O que que houve capitão? Na hora que eu tava acertando ali o penúltimo Eu ia ter soltado o míssil Hummm